Olá amigos do canal Questione, excelente noite a todos vocês. Hoje tivemos aí com esse aqui o terceiro vídeo. Agora para ficar de olho na situação lá envolvendo a China. O que é que estão preparando? Bom, não é de hoje que todo mundo sabe que a China vem se preparando para conflito. Com quem? Bom, o mundo aguarda de forma triste que a qualquer momento eles poderão tentar ali tomar Taiwan. Bom, e se isso acontecer nós veremos uma situação parecida, só que em muitos casos pior do que está ocorrendo na Ucrânia. E ali os Estados Unidos prometem uma defesa de Taiwan assim como outras nações. O Japão, por exemplo, coisa que não acontecia, está investindo aí muito, mas muito dinheiro agora na sua força militar. O que nós não víamos aí desde a Segunda Guerra Mundial. O Biden está falando agora lá com o primeiro-ministro japonês e tem muita novidade. E também um militar americano que está no Japão falando abertamente sobre o assunto. Ele deu uma entrevista que disse que o teatro de guerra está pronto. Esse é o nome que ele é dado, né? E que isto realmente pode vir a acontecer. Bom, vamos comentar sobre isso. Vamos ver as informações. Peço você que compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. Você que gosta aí de assuntos de guerras e rumores de guerras, geopolítica. Nós vamos tratar bastante aqui no canal Questionantes novamente, tá certo? E ó pessoal, neste ano, como eu venho falando, a portinha está se fechando de oportunidade de você realizar o sonho de conhecer Israel. Nossa caravana sai no dia 9 de junho, tá certo? E você ainda pode conseguir estar entre aí os felizardos, né? Então você faz o teu pacote aqui. O teu pacote aqui fechado. Você adquiriu o pacote aqui, ó, no número 11975662539 O Ricardo, o pastor Ricardo, ele consegue fazer, ficar dentro ali do teu orçamento, facilitando o pagamento. Então, faça parte aí. Essa é uma caravana em homenagem ao meu pai, que tinha o sonho de conhecer lá, não deu tempo. E eu decidi organizar pra poder fazer essa homenagem. Então, faça parte. Vamos passar aí vários dias juntos conhecendo Israel. Só chamar nesse WhatsApp aqui. Bom, vamos lá? Olha só, gente. Eu quero começar por essa aqui, né? General do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos no Japão fala sem rodeio sobre a preparação do teatro para a guerra com a China. O que ele quer dizer com isso? Presta atenção. As Forças Armadas dos Estados Unidos e do Japão estão integrando rapidamente sua estrutura de comando e ampliando as operações combinadas, enquanto Washington e seus aliados asiáticos se preparam para um possível conflito com a China, como uma guerra por Taiwan. Então, a preparação está em curso. De acordo com o principal general do Corpo de Fuzileiros Navais do Japão, embora não seja segredo que Tóquio tenha se posicionado cada vez mais abertamente com a posição dos Estados Unidos em armar Taiwan no ano passado, também abandonando sua histórica neutralidade pós-Segunda Guerra Mundial, ó, o que eu falei aqui, ao aumentar drasticamente os gastos com defesa, o general Birman confirmou aumentos exponenciais ao longo do ano passado em operações conjuntas dos Estados Unidos e do Japão. A entrevista em si é explosiva o suficiente para provocar a ira das autoridades da China, de Pequim, dado o quão explícito é o tema da... Ele chama até aqui o cranificação de Taiwan nas declarações de Birman, especialmente porque vem do comandante-geral da 3ª Força Expedicionária de Fuzileiros Navais e das Forças Navais do Japão. Falando de maneira incomumente aberta e detalhada sobre os preparativos em andamento para defender Taiwan, o general dos Estados Unidos disse o seguinte Por que alcançamos o nível de sucesso que alcançamos na Ucrânia? Grande parte disso foi porque, após a agressão russa em 2014 e 15, conseguimos seriamente após a preparação para o conflito futuro treinamento para os ucranianos, pré-posicionamento de suprimentos, identificação de locais a partir dos quais poderíamos operar, apoiar e sustentar as operações de Ciel. Então, ou seja, para este conflito ele assumiu abertamente que para este conflito que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia eles se prepararam por muitos e muitos anos, sabendo que ia chegar. Chamamos isso de teatro e estamos montando o teatro no Japão, nas Filipinas e em outros locais. Ou seja, para o confronto com a China, olha o que o general americano disse Já estamos montando, que ele dá esse nome de teatro. Ou seja, já estamos nos preparando, estão posicionando armamentos, estão espalhando, posicionando em países como Japão, Filipinas e outros locais, deixando toda a estrutura necessária para apoiar Taiwan preparada. Porque não é mais uma questão de se vai acontecer, mas quando é que vai acontecer esse conflito por Taiwan. Mais uma vez, esse tipo de conversa em si constitui um tiro descarado na proa da China. O FT admite que os comentários de Birman são uma comparação extraordinariamente franca entre o potencial conflito com a China e a crise na Ucrânia. É claro que, aplicados à própria Ucrânia, os comentários são altamente reveladores, dada a admissão casual de que os planejadores de defesa dos Estados Unidos estavam ocupados dentro da Ucrânia anos atrás, preparando-se seriamente para a guerra com a Rússia. Até o pré-posicionamento desses suprimentos e preparando o espaço de batalha. Olha isso. E agora está acontecendo o mesmo com a China. Aqui, o NDAA, que acabou de ser assinado, deixando claro que os Estados Unidos estão acelerando rapidamente a questão de Taiwan, incluindo a preparação explícita para travar uma guerra contra a China, mas sem dúvida seremos informados de que qualquer ação tomada em resposta pela China é não provocada, diz ele aqui. Então, veja, tudo está ficando preparado para atuar contra a China, guerrear contra a China, assim que eles tentarem tomar Taiwan. E agora, no dia de hoje, o Biden, por exemplo, está lá no Japão. Biden e Kishida fortalecerão a aliança Estados Unidos e Japão em meio ao poder crescente da China. Os dois líderes discutiram as tensões com a China, Coreia do Norte e Rússia e planos de dissuasão na Ásia com tropas e mísseis dos Estados Unidos. Então, vejam só, né? Quão pesado é o que está acontecendo. Então, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e o Biden se reuniram nesta sexta-feira para discutir como transformar o Japão em uma potência militar. Olha a mudança, gente. Então, aquela questão da pseudo-neutralidade pós-segunda guerra mundial do Japão está finalizando. Então, uma potência militar. Enquanto ambas as nações lidam com os crescentes desafios da China e trabalham para fortalecer a aliança entre as duas nações com a base para fortalecer suas relações de segurança na Ásia. Estamos modernizando nossa aliança militar com base no aumento histórico do Japão, nos gastos em defesa e a nova estratégia de segurança nacional. Então, estão tratando ali, tem mais informações aqui, mas basicamente, oficialmente, essas questões de modernizar militarmente o Japão transformar em uma potência militar para bater de frente ali também com a China. Olha só isso. Aí, o que eu separei aqui, né? Eu tinha deixado de ser separado há alguns dias, ó. O Gordon Chang, ele é um autor de um livro chamado A Chegada do Colapso Chinês, né? E também A Grande Guerra Tecnológica entre Estados Unidos e China. Ele tem aqui, né? Best Seller. E ele colocou algumas coisas importantes aqui, ó. A China procurando por comida, água e energia é uma China desesperada. Lá a coisa é tensa, gente. E uma China desesperada é perigosa. Este é o momento de estarmos atentos e preparados para que o Partido Comunista Chinês nos reserva. Olha o aviso que ele dá aqui, né? Então, por exemplo, né? A China, o país mais populoso do mundo, a insegurança alimentar é tremenda e eles precisam do mundo, inclusive do Brasil, né? Por isso que a gente sempre falou da tentativa de transformar o Brasil em sua fazendinha, né? Então, eles precisam muito. Segurança alimentar é o seguinte, você almoça, você não sabe o que você vai jantar. E lá tem muita gente nessa forma. E o que ele alerta? Devemos nos preparar para a guerra e presumir que ela ocorrerá em breve porque a China está se preparando para puxar o gatilho. E essa é a verdade. Toda a preparação, eu me lembro já de... É terrível que a China vem se preparando. As declarações dele, é terrível deles. Há um bom tempo, eu vejo muitas informações sobre a China e que demonstram essa questão dessa preparação deles para a guerra, né? Aí, a Itália, veja só. Japão e Itália concordam em fortalecer a cooperação em defesa em meio à ameaça à China. Então, o Japão fazendo muitas alianças e concordando em se defender contra o dragão. Taiwan e Estados Unidos podem repelir a invasão da China, mas com perdas catastróficas, né? Jogos de guerra. Olha lá, Taiwan poderia defender sua independência de fato de uma invasão anfíbia da China de acordo com os resultados de um novo jogo de guerra. Os Estados Unidos precisariam ser um jogador de guerra na guerra. No entanto, e as perdas de vidas e materiais seriam imensas de todos os lados. Então, eles estão fazendo o que eles chamam dos jogos de guerra, né? Os treinamentos, as simulações, o que vai ser. Então, veja, olha o ponto onde nós chegamos, né? De ter treinamentos específicos visando esta guerra, visando o momento que ela vai chegar. Então, eles sabem que vai chegar, né? Só não sabem ainda, talvez, a data, quando. Mas eles sabem que uma hora vai chegar. A mesma coisa que você está esperando uma pessoa, né? Te prometeu que vai na tua casa. Você sabe que um dia ela vai. Mas aí você fica esperando. Bom, estou aqui preparado, vai chegar. Só não sabe quando. É isso, mais ou menos, aqui. E cada vez está mais próximo devido às declarações e movimentações chinesas. O que demonstra, né? E isso vai impactar muito, né, gente? Taiwan produz muitas coisas para o mundo. Principalmente aquela questão dos chips. Os Estados Unidos têm fortalecido as leis lá dentro para poder incentivar ali a produção, né? Mas, vocês lembram que quando o Trump era presidente, criticavam ele por tentar barrar a China e tal, não sei o que lá. Agora estão fazendo a mesma coisa, né? Pois é, nada como o tempo, né? E aí vamos ver o que será daqui para frente. Nós estamos acompanhando, vamos noticiando, comentando essas situações. Mas Taiwan, muito em breve, infelizmente, nós veremos situação parecida e talvez muito pior para todo mundo, assim como acontece na Ucrânia. Então, a China vai tentar ali conquistar e anexar. E aí é onde vai ter o grande problema. Essa preparação já está em curso aí e bem avançada. Tá certo? Bom, deixei aí a sua opinião. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Tá certo? Nosso Facebook, clica aí para seguir. Tá certo? E, ó, deseja aí? Renato, eu quero ir para Israel. É meu sonho. Como é que eu faço? Mas eu tenho dificuldade, né? Para a questão financeira, gente? O preço está bom. Tudo está incluso. Você fala aqui com o Ricardo. Ele consegue adequar ao seu orçamento para você ir pagando. Tá certo? E tudo lá vai estar incluso. Então, é café da manhã, almoço, jantar, o guia falando português, o transporte. Você não vai se preocupar com transporte, hotel. Então, é maravilhoso. Nós vamos passar aí, com certeza, vários dias especiais juntos. E vai ser a história das nossas vidas. E vamos construir uma amizade, né? Passaremos tantos dias juntos. Então, eu aguardo vocês. Chama aqui no WhatsApp o Ricardo. Fala com ele. Esse WhatsApp é exclusivo para viagem. Tá bom, gente? Chama ele aqui. Fala com ele. E você vai entender tudo certinho. Tem o itinerário lá. Você vai ficar de boca aberta. Essa é a realidade. Tamo junto. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O que é isso?